Atenção cruzeirenses da rede 6x1 para o top de 6 segundos. Agora! Que perigo! Chegou, se jogou na bola. Reveja aí a boa jogada. Passagem do Diego Renan, cruzamento. E ele chega na frente do zagueiro do esporte. Essa jogada foi o cartão de visitas do que é o futebol do Cruzeiro. Fabiano, o passe é bom agora para o Arce. Ficou no meio do caminho. Toque para o gol! Wilson! Gol! Gol do esporte! Wilson aos 12 minutos do primeiro tempo. Num vacilo da defesa. Lançamento lá na esquerda para o Arce. Parece um pouquinho na frente. Aí o Fábio estava no meio do caminho. Arce cortou e fez o toque para o Wilson. Sozinho deixar lá dentro. Primeiro gol do jogo. Passe foi do Fabiano para o Arce. Do Arce para o Wilson. Do Wilson para o gol. Esporte 1. Zero para o Cruzeiro. Maurício Noriega. O Cruzeiro provou do próprio veneno. O esporte dessa vez trabalhou muito bem a jogada. Se recompôs mal a equipe mineira. Falhou na marcação. O Wilson que fez o primeiro gol. O único do jogo até aqui. Adriano Pimenta. Passe agora para o Wilson. Saiu na cara do gol. Ele e o Fábio. Na trave para o gol! Gol! Gol do esporte! De novo o Wilson! 15 minutos do primeiro tempo. O esporte aumenta o placar aqui na Ilha do Retiro. E que passe, hein? Agora posição legal aqui na direita do Wilson. E tocou foi o Adriano Pimenta. E o Wilson chegou. Bateu cruzado. Forte. A bola ainda bateu na trave. E ficou lá dentro do gol. É o segundo do esporte. Dois para cima do Cruzeiro. Zero para a Raposa. Moriega. De novo no lado esquerdo da defesa do Cruzeiro. Na repetição a gente percebe claramente o Diego Renan. Não prestando atenção alguma na marcação do Wilson. Que passa livre por ali. Recebe outro belo. Passa por isso. É o lugar para a área do esporte. Pelo alto. Vai subir o Leonardo Silva. Sobrou para o Thiago Ribeiro. Pro gol! É do Cruzeiro Thiago Ribeiro. Aos 19 minutos. No primeiro tempo diminui o Cruzeiro aqui na Ilha do Retiro. O toque de cabeça ali no meio. Sobrou para o Thiago Ribeiro. Na entrada da pequena área. Chegou batendo. Pé direito. Para o gol. Sem chance para o Magrão. Magrão. Foi no cantinho. Dois para o esporte. Um para o Cruzeiro que começa a reagir no jogo, Noriega. Três gols em menos de 20 minutos. Que grande espetáculo. Thiago Ribeiro. Fez o cruzamento para o Gilberto. Livre. Cabeçada para o gol. Defesa do Magrão. Recebeu de volta o Fabrício. Está de costas. Rolou para o Jonathan. Bateu. Defesa do Magrão. Para cima do Moacir. Diego Renan. Para o Thiago Ribeiro. Por cima do gol. Olha isso. Lançamento para a torrida do Henrique. Aparece bem o Henrique. Com espaço para o cruzamento para trás. O Wellington Paulista. Magrão. Dominou e rapidamente bateu para o gol. O Wellington Paulista. Magrão fez grande defesa. Uma bola rápida embaixo. Olha só o que faz o Magrão. E o torcedor que não sabe dessa informação do Fabiano. É que alguns apupos. Algumas vaias para o Chamusca pela substituição. Com você ligado no Sport TV e no PFC. Bola em jogo. Começa o segundo tempo. Vamos acompanhar. Sport Cruzeiro. Até aqui. Dois para o Sport e um para o Cruzeiro. São seis jogadores do Sport marcando. Gilberto. Vem o cruzamento. Leonardo para o gol. Gol. É do Cruzeiro. Leonardo Silva. Aos sete minutos do segundo tempo para empatar o jogo. De cabeça foi mais esperto. Foi mais rápido na cobrança do Gilberto. Leonardo Silva. O capitão apareceu. E de cabeça mandou para o gol. Para deixar tudo igual aqui na Ilha do Retiro no Recife. Dois a dois agora Noriega. Foi muito mais rápido o Leonardo Silva no tempo de reação do que o Durval. O Zé Antônio de longe no peito do Fábio voltou para o Andrade. Não acertou o chute impedido do Arce. Não foi marcado o impedimento do boliviano do Arce. Depois no chute perigoso, forte, venenoso. Aí vem marcado o impedimento. Um aumento do toque de cabeça. E outra vez o chutaço do Zé Antônio. Bola explodindo no peito do Fábio. Sport TV e PFC Brasileirão 2009. Henrique para o Jonathan. Ele contra o Andrade. O Andrade já tem cartão amarelo. O Jonathan é liso. Tocou para receber na frente. Ficou no chão. E vai ser expulso o Andrade. Eu tenho acabado de falar que o Andrade já tinha cartão amarelo. E o Jonathan foi para cima. Tomou a falta. E mandou um para fora. Você pode me cantar seis números, Rebrando. Por favor, seis, cinco números para jogar. Lembra daquela chance lá. É uma em cinquenta milhões para acertar na loteria. Mas está aí a jogada de novo. A falta do Andrade na passagem. Não tinha jeito. Ele vai só no Jonathan. Percebe que vai perdendo a corrida. Faz a falta. Não há o que contestar na expulsão. Esperando uma chance. Arce fez a jogada. Tocou para o Wilson. De novo na área. A chance do esporte. O Wilson bateu. Pegou o Fábio. Sobrança rápida para o Wellington Paulista. Aqui pelo lado esquerdo. Errou. É do Cruzeiro. É de Guerrón. Virada para o Cruzeiro aqui no estádio da Ilha do Retiro. Uma jogada de o Wellington Paulista. A lateral cobrada rapidamente. O Wellington foi esperto. E aí viu a entrada do Guerrón aqui pelo meio. Aqui para o Equatoriano. E aí só teve o trabalho de tocar para o gol. Sair para o abraço. E comemorar a virada do Cruzeiro aqui no Recife. De presente para o Wilson. Isael lá na direita. Soltou para o Moacir. Na entrada da área. Fez o levantamento. E o Sombra vai para fora. E o Sombra vai para fora.